As armas ilegais, que, diga-se de passagem, 99,9% estão na mão dos criminosos, mafiosos, traficantes e não do cidadão honesto, essas armas ilegais, elas devem ser apreendidas, elas já têm um futuro e já têm um destino, conforme a própria lei brasileira. O que é, então, o desarmamento? O plebiscito do desarmamento é o plebiscito para tirar o direito de um cidadão legalmente, não ilegalmente. O plebiscito é para tirar as armas legais da mão dos brasileiros. Desmascaradas duas falácias, vamos, então, ao assunto que interessa. O que é que a Igreja diz do ensinamento moral da Igreja Católica, oficial, segundo o Catecismo da Igreja Católica? O que é que a Igreja Católica ensina sobre o desarmamento? Bom, numa abordagem bastante superficial, você pode, então, pegar o Catecismo, olhar a respeito da guerra e você vai encontrar ali uns parágrafos bem suculentos na mão daqueles que são a favor do desarmamento. Puxa vida, olha que beleza! No número 2315 e seguintes, fala-se contra a acumulação de armas, fala-se contra a corrida aos armamentos, fala-se contra o superarmamento, fala-se contra a produção e o comércio de armas na comunidade internacional. Que beleza! Veja, a Igreja é a favor do desarmamento. Errado! Luz vermelha para você! Má interpretação! Por quê? Porque você precisa de um contexto, meu irmão. Esses parágrafos que estão aqui estão falando de um outro tipo de desarmamento. Nós, aqui no Brasil, estamos debatendo o desarmamento do cidadão. Aqui, o Catecismo está falando de um contexto bem específico chamado corrida armamentista no cenário internacional. Portanto, ele está falando de países, de nações que, uma vez que essas nações entram numa conferência de paz, elas podem, sim, e devem pensar o que fazer para diminuir esta corrida armamentista. A Igreja é a favor que nós procuremos uma solução para diminuir, principalmente essas armas tão letais, que são armas de destruição de massa. Mas, outra coisa, é o desarmamento do cidadão. O desarmamento do cidadão não está neste capítulo do Catecismo sobre a guerra, porque o cidadão não faz guerra. Quem faz guerra são nações, quem faz guerra são estados. O cidadão, eu preciso ler o Catecismo, quando se fala do não matarás. Então, vamos lá no início, no capítulo, em que se diz que nós não devemos matar. O respeito à vida humana trata-se, portanto, do número 2259 e seguintes. É claro, é evidente que a Igreja é contra a violência, é contra o homicídio, é evidente que a Igreja é contra a injustiça. Só que o Papa Paulo VI nos recorda, no pronunciamento que ele fez para os bispos da América Latina, meus queridos, compreendamos, o cristão é pacífico, mas ele não é pacifista. Pacífico sim, porque nós buscamos a paz, mas não somos pacifistas, porque nós somos capazes de lutar. E para isso o Papa cita o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. Nós somos, sim, capazes de lutar. E é aqui que entra uma parte do Catecismo importante chamada legítima defesa. A legítima defesa, ela existe. A legítima defesa é algo que não somente é um direito, muitas vezes é um dever. Você imagine um assaltante que entra na sua casa, violenta a sua filha, agride a sua esposa, rapida os seus bens. O que você fará? Você vai dizer, ah, não, eu sou pela paz. Você vai ter coragem de olhar na cara da sua filha e da sua esposa e dizer, olha, eu não fiz nada, não porque eu sou um covarde, eu não fiz nada porque eu sou pacifista, eu sou a favor da paz. Mas, meu irmão, é simplesmente louca essa forma de raciocinar. A legítima defesa, até mesmo colocando em risco a sua própria vida, quando nós estamos defendendo um inocente mais frágil, sempre foi uma caridade imensa. Nós defendemos o inocente, porque é claro, o que é o homicídio? O que é matar uma pessoa? É tirar a vida do inocente, o homicídio, o pecado do homicídio é isso. Mas aqui nós estamos não tirando a vida do inocente, estamos tirando a vida do agressor. Amém.